Isso é uma escolha entre você, o tutor e a avaliação do paciente. Quando você prescreve o apocoel, você está inibindo algumas interleucinas. Quando você prescreve o citopoint, você está focando na interleucina 31, que é considerada a interleucina mais pruridogênica do que é uma top. Quando você migra do apocoel para o citopoint, você tem que ter a segurança de passar ao tutor que pode dar certo ou pode não dar certo. Se aquele animal não sensibiliza apenas com a IL-31 e sim com a IL-13, um exemplo, ele vai funcionar melhor para o apocoel e não vai funcionar com o citopoint. E está tudo bem, você suspende o citopoint e volta para o apocoel. Então, antes de você migrar para uma medicação que nós vemos para o lado de fora, vendo, enxergando para o lado de fora, nós estamos vendo uma medicação que vai ser mais prática para o tutor, porque a administração dela é mensal, depois pode passar a ser bimestral, trimestral, quiçá semestral. Então, por praticidade, você pode propor ele sim a subir esse degrau da terapia, pular para o citopoint, mas você precisa colocar as cartas na mesa, você precisa conversar com ele o que é um, o que é outro. O que pode acontecer com um, o que pode acontecer com o outro. Em que fase você vai entrar com o citopoint? Se essa foi a sua pergunta, na fase que o animal estiver mais estabilizado. O citopoint, ele não atua como anti-inflamatório, derme. O apocoel, ele é o imunomodulador, então ele vai atuar também desinflamando a pele do paciente e atuando em cima das interleucinas para inibir, bloquear os alérgenos ambientais que o animal foi exposto. Já a IL-31 é um anticorpo monoclonal que vai em cima da IL-31 específica, então se o cão atópico vai sensibilizar pela IL-31, está tudo bem, esse cão vai ficar muito bem somente no citopoint. Agora, se esse animal descompensar, se ele pegar uma pulga, se ele pegar um carrapato, se ele tiver qualquer outro motivo daquela desbiose, que pode recidivar uma crise do atópico, o citopoint, não vai fazer mais efeito. E se ele não fizer mais efeito, você tem que parar naquele primeiro momento e pensar que você precisa de uma terapia reativa para tirar o animal da crise. Não necessariamente você precisa suspender o fármaco, porque ele ainda vai estar em circulação. Então, você aplicou, sei lá, há duas semanas atrás, o animal pegou uma infestação de pulga, teve um quadro de biose no meio do caminho, e aí o tutor pode dizer, não está funcionando o citopoint. Não. Independente se você estiver usando qualquer fármaco, se o animal pega uma infestação de pulga, ele pode sensibilizar, sim, pela saliva da pulga. Então, isso faz com que o citopoint, aparentemente, não está resolvendo o cruído do pet, mas nós temos uma causa principal, que é o parasito. Então, tudo isso tem que ser avaliado e colocado na mesa. Agora, o momento certo do animal equilibrado, que está bem no apocoel, e você quer dar um salto além e migrar para o citopoint, é a fase que ele estiver melhor, sem dibiose, sem seborréia, totalmente equilibrado, repilado e simplesmente controlado do cruído. Aí você pode tentar fazer o citopoint. E aí, uma outra situação. Há casos que o doutor fala para a gente assim, O apocoel não funciona mais, mas o animal tem prurido, mas não tem dibiose. Nós sabemos que a dermatite atópica tem um prurido primário. Então, antes de formar a dibiose, tem um prurido. Então, naquele primeiro momento, isso é muito importante eu frisar aqui, naquele primeiro momento que o animal tem um prurido, que é primário, mas o apocoel não está dando conta, você pode sim tentar migrar para o citopoint para saber se aquele pet vai funcionar com o citopoint. Se ele funcionar e não tiver dibiose, ele vai ficar bem, você hidrata a pele, mantém ele no citopoint uma vez por mês, e lá para o terceiro mês, você espera ele poçar para reaplicar. Tem muitos pacientes que ficam muito bem com esse protocolo. Então, vale a pena você tentar.